Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Nicole, neta da Márcia. Gente, aqui em casa sempre aparece esse pássaro, de manhã e às vezes à tarde. Se você sabe que pássaro é esse, já vai deixando aqui nos comentários, curtir e compartilhando com os amigos. Se você quer mais dicas e receitas, já segue a minha avó para vocês ficarem por dentro de todas as dicas e receitas novas aqui no canal. É isso, que Deus abençoe cada um. Lembrando, terça-feira tem vídeo novo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.